O que é isso? Intervenção? Intervenção? Oi, Bárbara. Como já notou, isso é uma intervenção. Pra você, caso tenha dúvidas. Uma intervenção pra quê? Bárbara, te amamos. E respeitamos. Mas as... Suas coisas deixaram o esconderijo mais bagunçado do que... A coleção espacial do Briniac. Ué, meninas? Não tá tão ruim assim. Assim, assim. Oi, gente. Beleza aí? E agora a atleta superstar da escola, Dori Solo. Por último, mas não menos importante, Diana Prince. Eu juro solenemente que irei comer quantas tortas eu consigo... Não temos previsão pra discursos. Muito bem. Guie-me, querida, este é a glória eternal. Uhul! Vai, Diana! É claro que precisa. Preciso da sua ajuda. Cara, o que você tá fazendo aqui fora? O que houve? Eu fui atingido por algum tipo de raio. Mas eu achava que só a kriptonita... Era um raio de kriptonita. Ai, puxa. Eu não sei se vão sobreviver. Mas o mundo precisa de nós. E o que vai ser de mim sem você? Tipo, eu ainda serei incrível, mas ainda assim... Eu preciso de você, parceiro. Qualquer coisa. Você precisa reverter o tempo voando pela Terra repetidamente. Isso vai funcionar? Sim, sim. Eu faço isso o tempo todo. Tá bom. Tá legal. Pode deixar. Como é que eu tô indo? Tá ótimo, amigão. Continua. Te aviso quando funcionar. Cara? Cara? Eu só vim ver como você está. Sabe como é que é me recuperando de quase ter batido as botas pro metálogo? E ter salvado o mundo e coisas assim. Irmãs, temos uma emergência. O apocalipse tá atacando a cidade. O apocalipse? Tá legal. Cadê você, grandalhão? Eu tô pronta pra luta. Mas onde ele está? Tá se sentindo melhor? Eu tô super de boa. Para, cara, acorda, acorda. Estou desperta demais. Por favor, acorda. Eu te imploro, cara, 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 acorda, garota. Por que não faço você voltar pra cama? Voltar pra cama. Ah! 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 Me sinto ótima. Dormiu bem? Oi, Diana. Oi, Bárbara. O que são essas pequenas carinhas e figuras? Ah, são emojis. Uma forma fácil e rápida de se comunicar. O último emoji quer dizer que a cara não suporta as aulas de matemática. Mas não são palavras de verdade. É, são símbolos. Quando usados juntos, formam uma ideia completa, como um código secreto. Ah, entendi. Obrigada, Bárbara. Não há de que. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti